Ei senhores, isso aqui e bem-vindo a mais um Caixa Postal da Morte Curtífero Vamos começar a abrir as caixas bem rápido porque tem muita caixa pra abrir E está apenas começando Quem mandou foi o Ignacio Sander Brito Vamos ver o que ele mandou Será que dá pra simplesmente puxar aqui e abrir? Eu não queria ter que rasgar, mas Nossa, é só um papelzinho dentro O nome dele é Ignacio mesmo e ele tem 11 anos E se desculpou por não ter uma impressora e a letra dele ser meio judiada Mas ele desenha bem até, ele desenhou um gato bem kawaii aqui Olha a cara desse gato, olha a cara dele E deixou mensagens bacanas aqui com uns memes Tipo, eu quero comida tamanho de árvore Do pônei do Freaking Pauze pra TV Muito obrigado pela cartinha aí, Ignacio Olha, tem um desenho aqui, o que é isso? É um Mickey Troll face? Carta? Oh boy! Essa caixa é pesada por algum motivo Essa caixa é do Agenor Júnior Agenor, Agenor, Agenor Agenor, eu não sei Abriu! Ok Isso é do Mario? Cartas de Yu-Gi-Oh! Yeah! Nossa, GTA Dragon Ball Ok, né? Oh, o Mario do McDonald's Sério mesmo? Oh, que da hora É do McDonald's, Mario? Ele faz alguma coisa? Ele, ele sai Não mais, aparentemente Acho que eu quebrei Sai daí, Mario Você não vai se... Pronto Agora eu tenho o Mario do McDonald's Vai pro fundo Lá na estante Oh my god Star Wars Kinect Graças a Deus que eu não tenho um Xbox Muito menos um Kinect Opa, algo caiu Ah Bom? Graças a Deus que eu não tenho nem um Xbox Nem um Kinect E nem um CD Fui salvo Yeah! Vai pra lá Eu acho que isso é o Bubble Bee do Transformers Eu não sei Autobots, ativar É só isso que ele faz Ele não abre nem as pernas É chato esse Bubble Bee Pelo menos ele é um carrinho bonitinho Oh, Jesus O que que é isso? Ah, por que você fez um embrulho tão difícil de abrir? Saca só o Ben 10 A cabeça dele já tá pra fora Eu não consigo focar Mas o olho dele é tão verde Que acho que se eu apagar a luz A única coisa que vai aparecer é o olho dele Ele é tão verde Que dá pra fazer chroma key no olho dele Eric Pelo amor de Deus Faz um chroma key no olho dele E coloca, sei lá O inferno do outro lado Perfeito Ele tem um braço verde Porque eu acho que tanto que ele usou esse Relógio dele O braço dele tá zoando A cabeça dele tá quebrada Ele fazia alguma coisa? Ele acende Oh, yeah Bom, ele faz alguma coisa Afinal A perninha dele é tão mole quanto o outro Temos um pichu Só a capa de Crash Collection Filme Aquele reboot do Robocop Bom, não é original Como dá pra ver Temos cartas de Yu-Gi-Oh, yeah Eu posso agora jogar em modo de ataque Por que que esse tá em plástico, Bolha? O que esse tem de tão especial? Bom, tem um batimóvel Isso já é especial demais Ele tem rodas aqui Só que as rodas não viram Elas não são rodas de fato no boneco O que são as rodas dele? São essas rodinhas frouxas aqui no fundo Na frente nem tem Ou seja, brincar com ele Ele só arrasta Ele mal vai de ele Mas ele anda Oh, yeah Ele é desse tipo de carro A missão do Batman É destruir o Conan montado no pônei Apontar Vai Errou Mas acertou um pouquinho pelo menos Vamos vermos o Batman Rise of Zinsu Homem-Aranha Kimon Adventure Pro Play 2 Tá certo Um monte de Freak'n Vogue Games Provavelmente vou ser um estúpido Por não saber falar seu nome direito Mas ele disse que gosta muito dos Freak'n Vogue Games E falou pra eu continuar com o grande trabalho que eu faço Muito obrigado mesmo Ele mandou umas cartas de Yu-Gi-Oh aqui com o desenho Porém, ele colou tudo com o Durex E agora eu tô com medo de tirar e estragar elas Algumas cartas estão livres Então depois eu tiro com mais calma pra não estragá-las Então muito obrigado pelos presentes Por todos os bonecos E vamos pro próximo Uma carta Do Luan Fon-Fon-Fon-Fon-Fon-Ton-Fontum-Gi-Gi-Du-Rá Parece poder de Skyrim, sabe? Vamos abrir Pelo jeito não tem papel Então eu posso rasgar na violência, eu acho Oh-oh Droga Espero que eu não rasguei a revista Por que eu sempre falo Eu acho que não tem nada dentro Eu acho que eu gosto de rasgar na violência E não, e sempre tem algo que tem que abrir com o maior cuidado do mundo Ai, que susto Eu levei um susto da câmera off-camera Pode colocar aí, editor Ela vai pular quando eu abrir? Aaaaaaah, uma aranha! Aaaaaaah Quem tem anacfobia deve estar morrendo de medo Então, ó Passa o número no pra acabar com uma aranha No céu tem teia E morreu Fighter Maker 2? Nunca vi esse jogo É algum tipo de mugen? Temos uma cartinha aqui De algum card game que é o Dragon City, ok? Ó, uma história em quadrinho do Mickey Eu tinha dessas, mas não essa exatamente Ó, isso não traz lembranças Eu sempre achei engraçado essa HQ do Mickey Porque o Mickey é sempre badass E o Mickey é tudo bobo nos desenhos animados Mas nessa HQ ele é tudo manjão Ele manja das patifarias Dos paranauê Ele faz um monte de coisa Ele é um detetive, né? Ele e o Pateta Ou seja, tipo... Eu acho meio fora do personagem Uou! Ô Pateta, o que aconteceu com as focaras aí? Fala com o que precisar para encontrar minha anotação Sim! Tô vendo Você precisa de óculos Eu não sei o que aconteceu com o seu rosto Mas algo tá errado O Mickey tá tipo Ô Pateta O que aconteceu com você? Eu gosto Eu estou bem diferente Ô meu Deus Ô Lu, ele tem 13 anos E ele me mandou uma moeda do Paraguai Se um dia eu for Paraguai eu posso comprar uma bala Segundo ele aqui Porque vale uma bala Um mil Mil Então, pra quem não conhecia Isso é uma moeda Paraguai aparentemente Quero uma banana! Aparentemente não Tem umas páginas de revistas aqui Um jogo de corrida do Digimon Falando sobre Donkey Kong de Game Boy Advance Ah, achei que era a revista mais velha De Game Boy Advance Achei que era tipo Donkey Kong Country e Super Nintendo Nossa, que revista velha É ter um desenho awesome aqui Eu só não entendi se eu estou chutando ele pra fora Ou se estamos um chutando o outro Mas acho que o Sonic também está chutando Eu estou numa pose bem awesome aqui E uaaaaaaaaaah Assim, assim, ah Estão chutando esse Sonic Boom aqui pernudo Só que se for ganhar pra ver quem tem perna maior Eu perco, claro Porque é o Sonic Boom Muito obrigado pelos presentes Vamos para o próximo agora Paper Foi enviado pela Patrícia Helena Gonçalves de Silva Awesome Bom, temos aparentemente muitos papéis e desenhos aqui Bom, a Patrícia disse que ela acompanha meu canal já faz muito tempo E ela adora os FreakValk Games e ri bastante dos episódios E ela mandou alguns desenhos O Taos Um Mario muito louco aqui Esse Mario tem cara de quem fala Ei Luigi, vamos salvar a Patrícia Peach Ô Luigi Tô um link aqui, né Segurando a real gente que tá segurando a espadinha Tô segurando a espadinha com estilo E a Amy the Hedgehog Amy Rose, né Na verdade é o nome dela Segurando o Shaw Ela falou que ela enviou uma caixa também Porém eu não achei Ah, não que não esteja aqui Deve estar aqui em algum lugar sim Obrigado pelas cartinhas E estou curioso pra ver o que tem na caixa que você enviou Vamos para o próximo Um clipe isso aqui Essa caixa foi enviada pelo Lenin... Alves Rodrigues Acho que é isso Obrigado Eu gosto de ver jornais Que é isso Behold Se for trollagem eu vou ficar bravo Oh Oh What the fuck 11 reais isso Se jogou que for isso custou 11 reais Mas o que é isso? Oh no Oh yeah Behold A Beyblade Do Ben 10 Yeah Oh Jesus Ele ainda está rodando Ele ainda está rodando Ele ainda vive Oh meu Deus Isso é fantástico Ele é incrível A Beyblade Você destruiu meus jogos de play 3 Stop É engraçado O Kenny morreu Oh meu Deus Cabeça do Ben 10 Você matou o Kenny Seu desgraçado Justo o Kenny morreu Pô Por que? Quem que teve essa ideia? Tipo imagina só No desenho No anime da Beyblade Alguém aparece com uma cabeça de personagem Bom Eu de fato gostei disso Porque ele é bem velho Eu vou até jogar de novo Goooo Ai ele caiu As habilidades de desenho dele são muito boas O Ben 10 me seguindo né Cabeça Maldia, maldia, maldia Estilo de velocidade Ficou muito bom o desenho mesmo E o Slenderman falando toast Ah não é o Pepsi man Pepsi man Pepsi man Oh Ele passou o canal dele aqui também É o The Verde Channel Então vejam o canal dele Pelo menos sabemos que é um rapaz que desenha muito bem Isso sim É arte A próxima cartinha Do Henrique Lopes Olha o Henrique disse na cartinha dele Que essa é a primeira carta E espero que eu goste Bom eu adorei Pois tem um desenho aqui Do Mario Luigi Um cano E provavelmente ele falando Ai E é legal porque é pintado com lápis de cor Eu tenho saudade Faz tanto tempo que eu não rinto algo com lápis de cor Fica tudo porrachento Eu acho tão gostoso esse efeito de lápis de cor Ah Augusto, Augusto Você mandou CDs dentro assim Deve estar tudo riscado Porque eu correio É meio violento Então deve estar riscado Mas você mandou um Sonic Mega Collection Plus E não sei Vou na carta Ele mandou dois CDs de Play 2 mesmo Um é da coleção de jogos do Sonic Que é do Acho que todos do Mega Drive Se eu não me engano E o outro é Uma coleção de jogos de Super Nintendo Para o Play 2 E ele disse que não sabe Se nem está funcionando Porém eu vou testar quando tiver tempo Pode ter certeza Mas de qualquer forma vou guardar a carta e os jogos Mesmo que não funcionem com muito carinho Agora vamos para o próximo O Alisson Ou pelo menos eu acho que está escrito Alisson Alisson Ferreira da Silva Ok Ele mandou desenhos xadrez Ah isso é a parede de tijolo Ah agora entendi Quando eu vi de longe eu pensei que era um jogo xadrez Ele enviou essa carta pedindo por mais freaky fucking games E muitos desenhos Ele disse que não tem um canal Por isso não pode se inscrever no meu canal Mas ele tem Facebook Curtiu a page Então já está ótimo já Se você acompanha Já está de bom tamanho Um senhor Nilson Bem carismático Dizendo Olá bem vindo a mais um Freaking fucking games Jogos 2e do Duke Nukem Haaa Não era mais novo Também fazia sombra desse jeito Rabiscando assim Embaixo o mesmo desenho por cima Isso me dá nostalgia até E atrás tem o Bob Com o olho verde Malegno Maligna Ótimo agora eu quero a minha paçoca Muito bons desenhos Muito obrigado Alisson E pode ter certeza que vai ter sim mais freaky fucking games Essa é uma cartinha do Guilherme Lima É azevedo mesmo? Sério? Eu sou azevedo também O Ronaldo também é Uau você é da família então E ele tem onze anos Disse que não tem muita criatividade pra enviar a cartinha e tal Então ele apenas enviou três desenhos Um senhor Wilson muito awesome Um desenho bem bacana de South Park É os bonecos tão lá com o Kenny morto no fundo mas tudo bem E um Sonic Um Sonic clássico né Hedgehog E ele pediu pra eu listar dez personagens favoritos de jogos e desenhos É Sonic, Homem-Aranha, Mega Man É muita gente eu não vou conseguir Desculpa Guilherme Obrigado pela sua cartinha Agora vamos ver essa caixa aqui Que é do Enrico Como é que ele é isso? Labate Labate L Abate Sei lá Enrico 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 Uau uma caixa preta dentro de uma caixa Que que é isso? Uau que chique Por um momento eu pensei que fosse chocolate Parece muito caixa de presente saca Mas eu gostei do print, do perfil do canal né Muito bom Vamos ver o que tem aqui dentro da caixa Uau 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 Ele também tem um canal chamado Bowser 512 512 É isso mesmo Bowser deve ser o avatar dele É tão chato abrir essas coisas porque é tão legal guardar na caixa Tipo o Amiibo Você não tira da caixa Você deixa pra sempre na caixa Eu lembro que eu vi isso uma vez no Anime Friends E tava bem caro pra falar a verdade Uau as rodinhas são de borracha 3 cases de... Jogos... De DS né Pra colocar a caixinha do DS Acho que só cabe DS Acho que 3S não deve caber Porque é um pouquinho maior Tem um negocinho aqui Eu não sabia que tinha uma case de jogos de DS Valeu mesmo pelo Mario Kart que tá épico E pelas cases Eu posso guardar alguns jogos que eu tenho do DS agora Muito bom Bom e esse foi mais um Caixa Postal da Morte Mortífera Se você quer enviar alguma caixa Alguma coisa Alguma brincadeira Zoeira O que for Pode mandar na caixa postal que está na descrição desse vídeo Eu peço que não envie coisas muito caras Ou coisas que façam você sentir falta depois de um tempo Envie coisas humildes mesmo Que é bacana Coisas que você mesmo pode fazer Como desenhos Ou sei lá Bonecos Ursinhos O que for Bom Pode demorar um bocado pra eu abrir as caixas Mas pode ter certeza que eu vou abrir É Chegou isso aqui E até o próximo vídeo Se cuidem Ei valeu pra assistir Se curtiu esse vídeo Dê o seu like Se inscreva no canal E veja outros vídeos que estão aí É Tem 4 vídeos rodando Um do editor desse vídeo E outros 3 vídeos da Colônia Contra Ataca Então se você já viu ou não viu É só assistir aí Clicar Porque eles são links Eles funcionam E assistir vídeos awesome Hã Hehehe Bom até o próximo vídeo galera Eu vejo vocês quando o próximo vídeo sair Espero que não demore muito Falou ai Tchau 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 Tchau